Dois bandidos que acharam que ia levantar uma grana e hoje estão chupando cana pela raiz. Foram pra vala, decidiram invadir uma pizzaria e levaram a pior. Como aconteceu? Você fica sabendo no tribuna, veja. Os assaltantes se deram mal depois de render o dono e funcionários desta pizzaria em Londrina. Ao abrir as portas, a pizzaria foi invadida por três marginais armados, com faca e uma arma de brinquedo. Os criminosos chegaram se passando por clientes e ao anunciar o roubo, fizeram as vítimas reféns. Um dos funcionários conseguiu escapar e acionou a PM. Enquanto isso, o dono da pizzaria e demais funcionários foram levados até uma sala nos fundos do estabelecimento. Em um momento, o dono da pizzaria sacou a arma e conseguiu matar dois assaltantes. Com a nossa chegada, não tinha mais o que fazer. Ambos já se encontravam em óbito. Foram atingidos ali por alguns disparos, vários disparos em todo o corpo ali e não tinha mais o que fazer ali na situação. Várias equipes da polícia chegaram logo em seguida. Testemunhas relataram aos policiais que os marginais faziam diversas ameaças. O pessoal relatou ali que a todo momento eles foram bastante agressivos, com arma na mão. E no momento da reação, foi o momento que ele se sentiu mais aquado e acabou fazendo essa reação aí. O dono da pizzaria chegou a ficar ferido em razão de ter levado coronhadas dos criminosos. O empresário agiu em legítima defesa e, segundo a PM, a arma dele é registrada. A arma de fogo utilizada na situação devidamente registrada ali, em posse do proprietário, foi apreendida, juntamente com as munições intactas e os estojos deflagrados, e foi apresentada à autoridade policial de plantão para as providências cabíveis. Pronto, 2 a 0 para o trabalhador. Nesse jogo, 2 a 0 para o trabalhador. Dois bandidos, foi. Caixão com vela preta.